E uma nova proposta deve chegar pelo volante João Gomes e time alemão quer investir mais de 70 milhões de reais pelo volante. Empresa bilionária pode ser o novo patrocinador do Flamengo. Fala nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí e não é inscrito ainda no nosso canal, se inscrevam nesse botão vermelho, clica nele, a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. A sua inscrição ajuda demais o nosso crescimento aqui dentro da plataforma. Além de se inscrever, claro, aciona o sino da notificação, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e deixa o seu like porque isso tudo vai nos ajudar. E se você ainda não fez a sua fé, não profetizou ainda com a Bet Nacional, aproveita o momento agora. Tem muitos jogos por aí e hoje é dia de jogo do Mengão, já faça o seu jogo. Vai aqui embaixo, faz a sua fézinha, faz aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado, clica nele, faça o seu cadastro na Bet Nacional 100% gratuito e já monte o seu jogo pra mais tarde porque as melhores cotações você encontra na Bet dos Brasileiros. Bom, vambora, vamos pras informações porque tem muita coisa pra gente poder falar aqui nesse vídeo com vocês. Já tem novidades, hoje é dia de Flamengo, hoje é dia de Mengão em final de Copa do Brasil. E claro que você vai acompanhar tudo aqui com a gente porque daqui a pouco a gente tá indo lá pra Itaquera, tá indo fazer essa cobertura desse jogão pra você. Deixa eu começar falando aqui sobre o Crack Neto. O Crack Neto saiu novamente aí, foi pro ataque, foi pra cima do Flamengo. Tá super confiante que o Corinthians vai fazer, vai acontecer. A gente fez uma live, um plantão lá no Flasileiro TV na frente do hotel aqui do Flamengo e os corintianos que passavam já passavam, ah, Corinthians é isso e tal, mexia fazendo acontecer. Os caras realmente estão aí muito confiantes que hoje vai dar Corinthians, muito confiantes que hoje o Corinthians vai vencer o Flamengo, que é um Corinthians diferente, que é isso e aquilo outro. Então deixa confiança pro lado deles, deixa eles se acharem aí que vão fazer e vão acontecer. O Crack Neto atacou novamente e o apresentador, que é corintiano, ele é apresentador aí do programa Donos da Bola, falou que o Corinthians vai fazer tudo e mais um pouco no jogo de hoje. Ele falou o seguinte, o clube do Corinthians é muito maior que o Flamengo disparadamente, não tem nem comparação. Já começou já dessa forma dizendo que o Corinthians é maior que o Flamengo. Neto, pô, tá viajando, hein? Aí ele continuou falando o seguinte, Dê a Rascaeta, Gabigol, Pedro, vocês estão achando que vão jogar com quem? Achando que vão ganhar o jogo? Tão achando mesmo, Rodinei? Tá achando mesmo, Davi Luiz? Aqui é Corinthians. Então, meu amigo, o cara tá se achando, tá achando que o Corinthians é o melhor time do mundo, vamos pra cima deles, vamos mostrar o que é realmente um time grande pro Corinthians, claro, com responsabilidade, com pés no chão, vencer o jogo dentro de campo, é assim que se vence, não é fora falando um monte de besteira da forma que estão sendo falados, não. Bom, vambora falar do jogo, então, vamos falar dos prováveis times pra vocês de Flamengo, de Corinthians, enfim, tudo que você precisa saber nesse pré-jogo aqui no canal Tudo Flamengo, Tudo pelo Flamengo. O Corinthians e o Flamengo entram em campo daqui a pouco, 9h45 da noite e os dois clubes buscam o tetracampeonato da competição. Lembrando que tanto o Corinthians quanto o Flamengo já ganharam três títulos. O Corinthians ganhou em 1995, 2002 e também em 2009. Já o Flamengo venceu a Copa do Brasil em 1990, 2006 e 2013. E essa é a primeira vez que as equipes se enfrentam em uma final de torneio, né? Então, assim, desse mesmo torneio da Copa do Brasil, uma final, então, inédita aí entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. O técnico Vitor Pereira deve mandar a campo o time formado pelo Cássio, que tá confirmado aí no gol do Corinthians. Fagner na lateral direita, dupla de zaga Gil e o Balbuena e o Fábio Santos na lateral esquerda. Fausto Vera, o primeiro volante, Duque Heróis e o Renato Augusto um pouco mais avançado. O Gustavo Mosquito ou o Adson, muito provavelmente aí o Adson, Roger Guedes e o Yuri Alberto. Esse é o ataque do Corinthians. Já falando pelo lado do Flamengo, do técnico Dorival Júnior, que vem muito bem nas Copas, a provável escalação é o Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz com Léo Pereira, dupla de zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeira, Rascaeta, Gabigol e o Pedro. É um time que o Flamengo, das Copas, o que o Flamengo tem de melhor aí para buscar essa vitória diante aí do Corinthians. Lembrando que Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeira e Gabigol são jogadores pendurados. Se tomarem cartão, estão fora do jogo na próxima semana, da grande finalíssima na próxima semana no Maracanã. Árbitro, vocês já sabem, Braulho da Silva Machado com o VAR Rodrigo D'Alonso Ferreira. Essas aí, então, são as principais informações do jogo. Lembrando que a gente vai fazer a transmissão na Flasueiro TV e a gente aguarda vocês, a audiência de vocês para estar acompanhando tudo o que a gente vai trazer lá diretamente de Itaquera. Bom, vamos falar agora sobre Libertadores, porque tem novidade aí na Libertadores para 2023. A Comebol anunciou ontem lá em Luke, na sede da entidade, de que a partir de 2023 o VAR vai estar presente também, inclusive na fase de grupos da competição. Lembrando para vocês que até o momento, até esse ano, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, o VAR só se fazia presente a partir das oitavas de final. Mas a entidade adotou que a partir de 2023 vai ter inclusive na fase de grupos dessas duas competições. Então assim, é importante, é uma competição grande, é uma competição renomada, precisa para não ter mais polêmica, não ter mais problema desde a fase de grupo para poder realmente de fato não ser injusto com ninguém. Então uma vitória do meu ponto de vista, essa mudança é benéfico, é bom e graças a Deus a Comebol aí tomou essa atitude de colocar na fase de grupos. Vamos embora, vamos com tudo porque Libertadores 2023 eu tenho certeza que o Mengão vai estar lá como protagonista novamente. Se você gostou dessa mudança de ter VAR aí na fase de grupos também a partir da Libertadores 2023, comenta aqui embaixo. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para o nosso trabalho. Se inscrevam também no nosso canal secundário Mídias Rubro Negra, você encontra o link no primeiro comentário fixado porque é nele que a gente posta, vai postar a coletiva do Dorival hoje, vai postar a zona mista para vocês, enfim, é nele que a gente posta chegada, enfim, bastidores do Flamengo. É tudo lá um conteúdo diferente do que a gente posta aqui no canal Tudo Pelo Flamengo que é muitas notícias e informações. Então se inscreve aqui embaixo nesse link. Uma empresa com patrimônio bilionário quer ser o novo patrocinador do Flamengo para a próxima temporada. A informação que saiu aí no portal FlaWeb nesta quarta-feira trouxe uma informação bem importante indicando aí que o Flamengo pode fechar com o novo patrocinador que acabou de acertar inclusive com o Cruzeiro e com o Palmeiras. Então o Flamengo aí é a empresa querendo o Flamengo também como seu novo patrocinador. E de acordo com o FlaWeb o negócio já estaria em andamento e as conversas podem ser intensificadas nas próximas semanas. Isso claro, isso o Landim aprovar as tratativas de acordo. Um acordo pode ser realmente possível. Trata-se da farmacêutica a CIMED. O presidente da empresa João Adib procura mais dois clubes no Brasil e um deles, segundo a reportagem, é o Flamengo. A ideia dos representantes da companhia é ser parceiro dos principais times do futebol brasileiro. Palmeiras e Cruzeiro foram os primeiros. Uma parte de um trecho da reportagem diz que a ideia da CIMED é fazer parecido com o que acertou com os outros dois times. Fornecer produtos, usar a marca no CT do Ninho do Urubu, nos treinamentos do profissional e também investir no futebol feminino além da base do masculino. O negócio pode esquentar nas próximas semanas. O dono da CIMED da empresa farmacêutica o João Adib tem um patrimônio avaliado em 96,5 bilhões de reais e é uma empresa vista com muita credibilidade no mercado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos mas essa empresa CIMED é uma empresa bilionária que é investir no Flamengo para a próxima temporada. Vou falar da principal notícia do nosso vídeo que é mercado da bola que é João Gomes e o Bayer Leverkusen então de acordo aí com o Fred Gomes e o Rafael Zarco do GE o Bayer Leverkusen os alemães vêm ao Brasil e assinam com uma proposta para tirar o João Gomes do Flamengo. Os representantes do Clube do Alemão vão assistir inclusive a final da Copa do Brasil hoje e vão ficar vão para o Rio de Janeiro vão ficar no Brasil para assistir o jogo contra o Atlético Mineiro no sábado e também fazer essa proposta que já gira em torno de acordo com o GE de 15 milhões de euros pelo volante João Gomes é o volante João Gomes que tem em contrato recém-renovado com o Flamengo até 2027 está aí então na mira com o pé na Europa agora para ir para o Bayer Leverkusen o jogador de 21 anos perdão que tem proposta de vários clubes vários clubes que querem o João Gomes e tem multa recisória na casa de 60 milhões de euros quero saber de você torcedor rubro negro você venderia o João Gomes por 15 milhões de euros que daria aí 70 e poucos milhões de reais ele tendo multa recisória de 60 milhões de euros comenta aqui embaixo eu quero saber a sua opinião o seu comentário é muito importante aqui para o nosso trabalho então participem é isso vamos com tudo vamos para Itaquera agora para a gente poder fazer uma belíssima cobertura 6 horas da noite estamos conversando a nossa transmissão na Flasueiro TV e você é nosso convidado depois no pós-jogo a gente tem assim que o jogo acabar live de pós-jogo aqui no canal Tudo Pelo Flamengo e claro que vocês vêm junto com a gente acompanhar tudo isso e também no nosso canal Mídia Rio Brunega canal secundário coletiva zona mista uma super cobertura para vocês então se inscreve aqui botão vermelho se inscreve aciona o seu notificação compartilha nas redes sociais esse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal Mídias Rio Brunegas que é o nosso canal secundário primeiro link no comentário fixado você encontra encontra também o link da Bet Nacional tem vários jogos com muitas cotações boas para vocês poderem fazer então já vai logo já faz seu cadastro na Bet Nacional monte o seu jogo vamos com tudo porque hoje vai dar mengão tamo junto saudações rubro-negras